Música 436 famílias deverão ser beneficiadas nas próximas semanas do conjunto habitacional Avenido Piacentini. A respeito, na verdade, desse assunto nós conversamos com o secretário de ação social Samuel Cozelinski. Na verdade o conjunto habitacional já está quase tudo pronto para essas famílias serem assentadas, não é isso secretário? Isso é o conjunto, a obra física do conjunto, a construção já está pronta. A construção já terminou as casas, agora nós estamos esperando a Caixa terminar o processo da seleção das famílias. Então a Caixa está com processo, são 1.600 famílias nacionalizadas. Aí a partir do momento que a Caixa nos repassa isso, provavelmente até o dia 15 de abril a Caixa nos repassar, nós vamos fazer uma ampla divulgação das 436 famílias. A partir daí é feita a visita ao espaço, ao empreendimento com as famílias, feito o sorteio das casas, a assinatura do contrato e aí sim as famílias estão aptas a habitar o conjunto. Para a pena ressaltar também que é um conjunto projetado, com estrutura moderna, que vai oferecer boas condições a essas famílias de vida, qualidade de vida na verdade. Isso, o grande pensamento da construtora quando fez e do projeto Minha Casa Minha Vida é dar essa estrutura para que as famílias que viviam em uma situação irregular, uma situação difícil, tenham um espaço com dignidade para poder morar bem, ter um espaço bom, uma casa valorizada, um lugar bonito. Interessante dizer também que a quantidade, a parcela, o valor da parcela é bem acessível também, secretário. Isso, a parcela corresponde a 10% do ganho da família. Então, se a família ganha lá um salário mínimo hoje, seria em torno de R$ 54,00. Se o teto máximo, que é R$ 1.195,00, seria R$ 139,00 o pagamento da parcela. Isso mostra também o crescimento que eu ponho e mostra também o empenho no processo de desfavelamento também da cidade. Com esse empreendimento, praticamente, nós vamos zerar o déficit habitacional da favela São Francisco de Assisco. Então, algumas famílias que ainda restam vão ser transferidas para esse novo conjunto. Então, praticamente, na questão das favelas, nós estamos terminando esse processo. Ainda há muitas famílias que moram em situação difícil em torno da cidade, com casas de qualidade bem comprometida. Então, muitas das famílias também irão para esses novos empreendimentos. E aquelas que ainda não conseguirem, em breve nós teremos novos empreendimentos na cidade e é onde poderemos, então, estar zerando esse déficit habitacional mais comprometido dentro da cidade. Obrigado. 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 Obrigado.